Flores da abóbora, o que você faz com ela? Deixa cair Alexandre, eu tenho um pé de abóbora, eu estou com um pezão de abóbora aqui, gigantão Eu tenho um pé de abóbora, ele bota flores, bota flores, bota flores E não nasce abóbora, é assim mesmo pessoal Geralmente é assim, ele imita o galho, a rama dele Aí vem botando flores masculinas, flores masculinas, flores masculinas Ele bota em média umas 8 ou 10, 12 folhas masculinas Aí depois é que vem a flor feminina Aqui tem um ováriozinho embaixo, está vendo? É o tempo que os insetos polinizadores estão se acostumando Pegando o néctar das flores machos Aí quando a flor feminina nasce, já tem bastante insetos polinizadores Aí ele visita a flor macho e visita a flor fêmea Aí fecunda a flor fêmea Quando não há essa fecundação, essa florzinha aqui cai Alexandre, mas o meu problema não é esse A florzinha cai antes de abrir A flor feminina, ela cai antes de abrir Ela vai ficando amarelinha, branca e cai Isso é uma deficiência de cálcio e boro Você faz uma adubação, bota calcário no solo E matéria orgânica, esterco, composto orgânico que contém boro Aí ela segura as flores Ou então se você rega muito Não é para regar muito não A abóbora gosta de um solo quente E não encharcado Se você regar muito, a flor amarela e cai Antes de abrir E quando ela abre Tem que ter os insetos para polinizar ela Visitar a flor masculina A masculina é essa que não tem o ováriozinho Ele entra aqui Se mela com o pólen aqui E transmite o pólen para essa daqui Aí ela gera semente e vinga Ela fecunda e vira abóbora Beleza? Eu vou te mostrar uma receita Com essas flores aqui Para você não desperdiçar ela Por que? Elas abrem de madrugada bem cedinho E ao meio dia elas já estão fechando Depois ela cai Depois ela cai Tá vendo? Aí você vai desperdiçar não Eu vou te mostrar uma receita Com essa flor da abóbora aqui É um prato riquíssimo na Itália Eu vou te mostrar como é que faz A primeira coisa a fazer É cortar ela para tirar esse Pendãozinho dela de dentro aqui Esse pendãozinho amarga Aí você retira Corta elas Retira todinho E lava na torneira Lava bem direitinho Para não ter nenhum bicho Nenhum inseto Pronto Você pode fazê-la de duas maneiras Você vai precisar de óleo Água Sal E um pouquinho de vinagre Você pode fazê-la crua Na salada A flor da abóbora É comestível Você pode usar em uma saladinha Você vai pegar três colheres de trigo Colocar Botar um pouquinho d'água Mexer Para fazer aquela papinha Só para empanar elas Você sabe como é Pronto Faz tipo uma papinha assim Pega as flores Passa ela no trigo Para empanar elas Tira o excesso Bem direitinho Faça isso com todas Assim Se você não quiser Ela simples assim Você pode rechear ela Tem um restinho de frango Aqui Desfiado Você bota um pouquinho de frango Desfiado Pode botar Shark desfiado Jabá O que você tiver aí Na sua imaginação Prende com Palitinho de dente Assim Fecha ela Prende com palitinho de dente E empana ela Pronto Fechou Bem fechadinho Não esqueça De tirar o palitinho de dente Quando for comer Você bota o óleo no fogo Fogo baixo O óleo já quente Aí você põe elas Não precisa demorar muito não Porque ela é frágil No instante Aça Rapidinho É bem dizer Uma esquentada Pronto Esquentou Você vira ela Já prepara um papel toalha Aí ó Para tirar o excesso De óleo dela Alexandre é muito óleo Eu não como isso não Frito no óleo de coco Frito naquela assadeirinha Aqui Antiaderente Que bota só um pinguinho De óleo Ou então bota no forno O importante é você fazer E não desperdiçar Essa aqui está com recheio Você dá mais uma fritadinha Nela Pronto Está pronto Aí ó Flore de zuca Empanato Um prato italiano Refogada Simples Vou na salada Pitadinha de sal Um pouquinho de vinagre Um fiozinho de azeite Pronto Aqui está saudável Uma saladinha Pepino da minha horta Tomate Pronto Uma delícia aí Cortar aqui A empanada Com a mão só Meio difícil Mas vai Aí ó Você pode botar queijo Presunto Servido Olha que delícia Agora é só você deixar o gostei No vídeo E se inscrever no canal Do lado direito Aparece o meu rosto Você clica Aparece o nome inscrever E você se inscreve Do outro lado esquerdo Aparece duas opções de vídeo Você clica em um vídeo E continua assistindo ao canal Valeu Um abraço a todos E fiquem com Deus Tchau Tchau Tchau